Sejam muito bem-vindos ao Mais Que Condomínios, o programa que irá surpreender vocês. Hoje temos aqui no estúdio, na nossa equipe, Rogério Tassitani. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. E Demetrios, do Macedonopolo. Obrigado. E espera esse programa aqui, que a gente tenha um papo bem bacana com essas pessoas e profissionais bem especiais. Bom, e nada disso seria possível sem o nosso patrocinador. Arrepinte. O programa de hoje está incrível e foi feito especialmente pensando em vocês. Pensem em algo que é extremamente importante para que todo condomínio tenha. É, vai ser exatamente sobre isso. Sim, o escritório na área condominalista. Bom, então, Rogério, quer fazer o favor, então, de apresentar aí para os nossos telespectadores quem que a gente vai ter esse programa de hoje? Bom, estamos aqui com a doutora Amanda Lobão. Um prazer recebê-la aqui conosco, com o doutor Diego Bassi, que também é outro grande especialista aí condominalista aqui em São Paulo. Eles vão falar até das áreas que eles atuam e os mercados que eles atuam aqui em São Paulo. Diego, você quer começar se apresentando, falando um pouco da sua experiência aí no mercado, como é que você atua? Onde você atua aqui no Brasil? Primeiramente, um prazer estar com vocês, né? Eu acho que ter espaços como esses, né? Eles engrandecem, principalmente a gente que muitas vezes fica naquela advocacia de gabinete ou de garagem de condomínio, como a gente vai falar agora. E quando a gente tem oportunidade de trocar essas experiências, as dores, porque as dores elas acabam sendo as mesmas. Amanda, com certeza, vai colocar coisas ali que vão cruzar e especialmente com vocês, né? Que profissionais do dia a dia que lidam conosco e mudam vida de pessoas, às vezes embasado, aceitando ou não, muitas vezes, posições que colocamos. Então, eu costumo dizer sempre que eu sou um advogado de chão, de garagem, de condomínios, né? Eu estou há 22 anos nessa área, comecei sendo praticamente um assistente de gerentes de condomínio, eu ia para as assembleias, fazer atas, né? Então, vi isso, vi esta evolução, posso dizer para os senhores, acerca do direito condominial. E hoje, né? Sou sócio no Escritório de Advocacia, a GBB Advogados Associados. Recentemente, incorporamos um player de São Paulo, que é o Escritório do Márcio Ashkorsky, que acabamos incorporando. E, em que pese eu sempre tenho algumas divergências, viu? Técnicas com o Márcio, vamos deixar isso claro. E, então, hoje, estamos localizados em Alphaville e... Desculpa, desculpa, você já mencionado no começo que você é um advogado de garagem, né? Eu já estava pensando que você estava no Vale do Silício, tipo, era a Microsoft. Então, vocês estão aonde? Não, 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 vamos falar. Nós ficamos em Alphaville, Barueri, né? É claro que, em São Paulo, a gente acaba ali, a gente acaba tendo muitos condomínios ali, advogando, mas, obviamente, acaba se espalhando para São Paulo, porque condomínio é condomínio, né, gente? E, hoje, né, mais de um quarto da população brasileira morando em condomínio, esses números condominais são grandiosos, então, a gente precisa aí se ramificar e espalhar o direito condominal. Então, basicamente, é isso. Doutora Amanda, se apresenta, fala um pouco do seu escritório também. Com certeza. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de participar desse segundo programa com vocês, que eu sei que vai ter uma série que vai agregar bastante ao mercado e trazendo conhecimento nessa missão que é democratizar o conhecimento no mercado condominal, que ainda tem muito a se desenvolver. Eu me chamo Amanda Lobão, sou sócia do escritório Lobão Advogados, a nossa sede fica em Moema e a gente também atua na Baixada Santista, bem como em Salvador, na Bahia, Brasília, Distrito Federal e no Rio de Janeiro. A gente começou há mais de 10 anos a nossa história e eu busco sempre entender qual que é a cultura daquele empreendimento. Se eu posso destacar um diferencial da nossa advocacia, com certeza é a ética, é a honestidade, voltada sempre para a cultura daquele empreendimento. Como a gente costuma dizer, Renato, não dá para a gente aplicar uma solução para todos os condomínios. Muitas vezes um condomínio busca segurança jurídica e preço, outras vezes o condomínio ele não quer segurança jurídica, ele quer uma segurança física, como tem por exemplo nos casos do Airbnb. O que fazer nos casos do Airbnb? Alguns vão buscar segurança jurídica, vão buscar seguir o rito que tem que ser seguido, outros não, outros não querem olhar para a segurança jurídica e vão buscar para a segurança de vida, que ali eles compreendem que seja o melhor. Então o meu jeito de envolver o cliente, meu jeito de buscar a cultura de harmonia no empreendimento é realmente o diferencial da nossa advocacia e a gente sempre busca olhar para cada condomínio como se fosse único. Quero mais uma vez agradecer e vamos aqui aos temas que eu sei que vão ser muito atuais do nosso mercado. Muito bom, assim, agradeço aos dois o tempo de vocês, é um prazer para nós vocês aqui, né? E eu queria quebrar um pouco o protocolo, assim, alinhado com a sugestão da doutora Amanda, começar pelo fim. Não, vamos começar com a polêmica. É, começar pela doutora Amanda, depois passar para o doutor Diego. Deixa eu te cortar, já que a gente está quebrando o protocolo, se alguém quiser conhecer o escritório de vocês, consegue, a gente vai colocar a mídia social de vocês, o pessoal pode, pela mídia social é tranquilo, como que ele agenda essa visita? Vou começar por você, doutora Amanda, e depois pedir para o doutor Diego, para quem quer conhecer o escritório de vocês, e aí? Quero, o que que eu faço? Muito bom. A gente tem o nosso Instagram, e digo isso porque a gente sabe que o mercado condominal, ele está muito atuando no Instagram e no LinkedIn, são duas grandes redes sociais. Por uma ou por outra, para quem gosta de rede social, você pode mandar uma mensagem que vai ter acesso. Mas a gente também tem os nossos telefones, que é o 11-3237-1600. Devagar, por favor. 11-3237-1600. Lá ligando ou mandando uma mensagem, vocês vão ter uma central que vai atendê-los e vai recepcioná-los da melhor forma possível. Um bom café, com certeza, para fazer conexão, independentemente de qualquer contato. Doutor Diego, e aí? Para a gente poder ir lá em Alphaville? O Instagram, acho que hoje virou uma ferramenta, até pelo dinamismo. Nós temos um departamento de canais, que é uma célula de canais, que acaba fazendo essa recepção e tocando. Mas sabe que eu gosto muito, de verdade? A maioria aqui dos síndicos que a gente acaba conhecendo em São Paulo, eu sempre dou, de verdade, o meu celular. Porque esse primeiro contato, até esta forma de chegar, porque hoje a GBB na área condominial tem que ser minha cara, tem que ser minha cara. Então, eu sempre tive essa questão de estar muito próximos do síndico. Então, eu não tenho problema nenhum. Estou torcendo o dedo para que o seu celular seja um iPhone. Estou esperando. E o meu celular, a rede social é GBBADV, e o meu celular é 11 971 72 7888. 11 971 72 7888. Deixa eu contar uma coisa que eu fiz outro dia. Deixa eu saber sempre, Coro. Qual que é o número? 11 971 72 7888. E fui fazer isso. Eu falei, olha, a mediadora falou assim, olha, mas vocês poderiam deixar, tal, e não sei o quê. Eu falei, olha, eu vou deixar o meu celular, porque liga, a gente faz a conta. E aí, sabe o que eu fiz? O final da minha esposa é igualzinho o meu. Eu dei o celular dela. Eu dei o celular dela. Imagina que eu fui um pouquinho xingado, né? Eu fui xingado. Como é sócia do escritório? Então ela entende, né? Ela entende. Mas agora você viu que eu dei uma gaguejada 971, porque o final é igual, só que o início, né? É, diferencia. Mas enfim, brincadeiras à parte, tá aí, ó. Muito bom. Voltando agora pra minha pergunta, eu vou passar pra você que você já tava falando. Diego, o que você faria de diferente na sua trajetória profissional? O que você se arrepende de ter feito? Depois a doutora Amanda também, por favor, respondendo a mesma pergunta. Eu acho que o que eu faria hoje, eu acho que as relações humanas, independentemente do tecnicismo jurídico, aqui puxando agora pra nossa área, pro nosso quadrado. Eu acho, não acho não, eu tenho certeza que eu deveria, né, ter buscado algumas questões que eu fui buscar um pouco agora, ainda estou buscando, as questões envolvendo principalmente a antropologia e a neurolinguística. Por quê? Porque o que eu percebo, né, no nosso universo lá? Eu tenho 115 colaboradores no escritório. Eu tenho 62 advogados no escritório com perfis diferentes. Que eu tenho perfis que talvez se um advogado, Demetrios, for lá numa assembleia sua, você vai falar assim, poxa, Diego, adorei, né, deu aquele match, aquela questão, mas eu posso ter um outro que não captou aquilo que Amanda disse, aquele condomínio, porque às vezes o discurso que eu tive numa noite não é o mesmo que eu vou ter no outro, sabe por quê? Porque aquela massa condominal, o que eles querem é aquilo e a gente precisa viabilizar, obviamente, dentro do quadrante da legalidade. Então, hoje, o que eu busco, né, e eu sempre falo lá para a nossa turma na GBB, estudar direito e buscar atualização, isso é dever, isso é o dever. Agora, o que a gente pode fazer de diferente? É como lidar com o ser humano. Muitas vezes, a forma que o advogado, ele consegue envolver a situação, mas no bom sentido, de entender a mensagem na hora de falar ou na hora de não falar numa assembleia, isso faz total diferença. Porque às vezes o nosso falar não vai contribuir em absolutamente nada. por uma questão que já está sendo resolvida. Então, hoje, eu acho que o estudo, a gente fala muito em evolução tecnológica, mas a evolução tecnológica, ela tem que andar com a evolução social. Então, para mim, hoje, e isso eu falo para os advogados mais novos que estão lá conosco, é propiciar esse tipo de coisa, né? É relacionamento. Nós fazemos, o que nós estamos fazendo aqui é relacionamento. Em condomínio, a gente faz relacionamento 24 horas. E aquilo que eu me arrependo, de verdade, eu tenho um jeito muito próprio, tá? Assim, às vezes, eu não sou aquele advogado muito ortodoxo, eu não sou aquele advogado de ficar falando muito em termos de lei, né? E respeito quem faz. A gente tem verdadeiros, inclusive, na área condominial. Eu tenho filósofos do direito aí falando que eu fico babando ouvindo falar. Mas eu acho que algumas coisas que eu me arrependo, principalmente fazendo assembleias, outro dia eu fiz uma conta. 22 anos. 22 anos. Antigamente, eu fazia, Amanda, de verdade, porque eu tinha que ir nas assembleias. Eu era o assistente lá, que precisava ir nas assembleias. Então, lá atrás, quando eu trabalhei em administradora, outro dia eu fiz um cálculo. O pessoal falando, ah, é que, não sei, o Márcio falando, ah, que ele era, ele tinha que estar no Guinness Book por já estar feito tantas assembleias, tal, não sei o quê. E aí eu comecei, aí eu falei assim, eu fiz uma conta, advogado não sabe fazer conta, tá? Sabe, sim, de 10% e 20%. Brincadeira, outro dia eu tomei uma bronca, falei isso, tomei uma bronca, tomei uma bronca. Então, assim, ó. É porque tem 25 também. Aí a gente arredonda, né? Pra baixo, né? Porque não sabe. Mas, assim, aí eu fiz uma conta, eu falei, olha, 22 anos. Aí eu peguei cada ano, né? Cada ano, teoricamente, considerando 2024, são 250 dias úteis. 250 dias úteis. Multiplicando isso, eu chegaria ali num número de 22 anos e tal, 5 mil e poucos. E aí eu falei assim, desse número eu vou colocar só 20%. Hoje eu faço duas assembleias ainda por semana, tem que ser três, às vezes, mas duas. E, assim, raramente eu passo uma semana sem fazer assembleia. E aí eu fiz uma conta. E nesta conta eu cheguei que eu tinha aproximadamente mais de 2 mil assembleias, de tudo quanto é jeito. Assembleias com sucesso, porque a gente conta sucesso, mas assembleias também que eu não fui tão legal. E ali eu percebi que, muitas vezes, o temperamento, eu acho que é aí que está a questão. Porque eu era muito combativo. Eu acho que o advogado tem que ser combativo. Ele tem que ser, ele tem que se posicionar. Mas aquele combativo que tem um limite. Então, hoje, eu vivendo lá atrás, em algumas situações, que eu não precisava ter... Ali, na verdade, muitas vezes, a gente acaba sendo um escudo, sim, do síndico, acaba sendo um escudo da administradora. Não vamos tampar o sol com a pneu, porque muitas vezes a gente precisa ajudar a conduzir e concluir aquilo. Então, hoje, olhando um pouquinho das questões que eu me arrependo, talvez, nos meus 5, 6 primeiros anos de advocacia, aquela advocacia de garagem, estando em condomínio, eu acho que eu passava, eu era muito combativo. E, às vezes, aquele combativo que não ia chegar em lugar nenhum. Então, hoje, fazendo essa autoanálise, depois que eu fui fazer essas questões de neurolinguística, eu falei, poxa vida, talvez, talvez não, eu tenho certeza que eu mudaria isso. Outro dia, eu falaram, Diego, mas a sua essência é essa, se você conseguir, é porque você agia assim. Mas eu falei, mas quanta coisa também eu perdi, que eu não sei, por ser assim. Então, eu fiz essa autoanálise. Mas isso, eu acho que é uma característica de advogado, né? Eu tenho minha esposa advogada, meus melhores amigos são advogados, e o advogado, eu sempre brinco que ele sai da faculdade, ele acha que ele vai mudar o mundo, né? Então, assim, e aí você compra qualquer briga. E depois, eu vejo isso pelas minhas relações pessoais, que você vai aprendendo que não é toda briga que vale a pena você comprar. Não, e digo mais, o advocacia, a gente é preparado, ninguém é preparado nos bancos acadêmicos, hoje está mudando para fazer uma assembleia. Não, a gente é preparado para fazer lá a sustentação oral, para fazer aquela questão, mas a gente não é preparado de verdade, né? Porque, assim, fazer sustentação oral no tribunal, com todo o respeito, é fácil no STF, é fácil no STJ. Você vai ter aquele lado friozinho, é fácil, sabe por quê? Ali você não vai ter confronto, você não vai ter confronto. Você vai ter eles ouvindo ou não a tese que você está falando no TJ, muitas vezes vai ter uma coisinha, é só você respeitar um regimento, não sair da linha. Agora, e a assembleia? A assembleia, nós temos ali a combatividade, o negócio é criptante, é toda hora. A pessoa vai para brigar com você. Ela vai, e muitas vezes, e assim, e a gente sabe que sem qualquer tipo de fundamento, os ataques, que a gente vai falar que esse estupro verbal, que verdadeiramente as pessoas estão sentindo, síndicos, advogados, no dia a dia. Então, assim, eu percebia que eu vim com esse negócio do foro. Mas, por estar, talvez, eu fiquei muito tempo dentro de administrador, eu comecei a entender, e síndicos, quem foram os meus maiores professores, Amanda? Meus maiores professores foram gerentes de condomínios e síndicas. E eu digo até, eu vou usar o artigo feminino, que foram as gerentes e as síndicas, que antigamente eram um pouquinho diferentes, como era o mercado e tal. Então, assim, foram as minhas maiores professoras, justamente quantas gerentes já não pegaram, me pegou no meu braço e falou assim, segura, segura. E eu falei, verdade, olha, é verdade. E assim, eu tenho um monte de defeito, mas acho que eu não sou burro. Daí eu falava, poxa vida, acho que é melhor eu dar uma segurada. Então, hoje, quando eu vejo lá no escritório, o pessoal se preparando para a Assembleia, falando, eu falei, gente, a gente sempre faz um brainstorm lá. Eu falei, olha, mas esse fato aqui, se isso for para cá, ok, deixa a Assembleia decidir, está ok. Está dentro da legalidade, está aqui. Agora, às vezes você vai tomar uma posição que já está todo mundo inflamado. Então, eu acho, tá? Eu acho, não. Novamente, eu tenho certeza que o meu temperamento, no início, né? Eu acho que ele era muito efervescente ali. Basicamente, como um vinho, você melhorou com o tempo. É. Mas, sábios, os que aprendem com os erros, né? Então, não adianta. Eu acho uma qualidade maravilhosa a sua de conseguir transmitir, porque, assim, cabe a nós, a pessoa que está passando a informação, fazer com que o receptor, o ouvinte, entenda o que está sendo transmitido. Então, se você está cansado de escutar aquele advogado que, infelizmente, só fala um direito e você não entende, você só entende o oi e o tchau, o doutor Diego está aqui e ele fala como a gente. Então, é uma maneira interessante para você entender o que o teu advogado está falando. E sabe o que é engraçado? Eu estou no quarto ano de direito. A profissão de síndico profissional me levou ao direito. Eu nunca tinha pensado em fazer direito. E eu tive, em nenhum semestre, eu tive um professor de oratória que ele falou para a gente, existem muitos excelentes advogados, mas eles não sabem se apresentar e eles não sabem ouvir, muitas vezes, quem está diante dele. Então, a gente vai percebendo no decorrer das assembleias que a gente participa que as pessoas, quer dizer, o mundo, os relacionamentos já estão complicados. Hoje, uma coisa mínima que acontece em um condomínio, o síndico já recebe uma mensagem com uma menção à judicialização. Então, assim, a gente, tanto os síndicos como os próprios advogados que nos auxiliam e nos auxiliam muito, a gente precisa sentir a temperatura, entender o que está acontecendo, porque os problemas dos condomínios são todos iguais, mas cada condomínio tem um perfil de moradores. Então, a nossa percepção que é para o condomínio A, às vezes, não vai dar o mesmo resultado para o condomínio B. Então, a gente precisa, primeiro, parar, sentir a atmosfera, ver o que está acontecendo ali, prestar atenção, muitas vezes, no rosto daquelas pessoas que estão na assembleia, que você vai saber exatamente o que está acontecendo ali. A forma que se senta. Exatamente. Vocês são uma mulher inteligentíssima e eu sei disso, eu sei que você percebeu o que eu percebi. Vocês não viram, mas eu e a doutora Amanda estamos trocando os olhares aqui, porque o Tacitani mencionou que os melhores amigos dele são advogados. Foi este o motivo que levou outras pessoas a fazerem direito. Não se iludam. Doutora Amanda, agora, por favor, se você pudesse responder, então, quais seriam os pontos que você mudaria e se teve algo que você se arrependeu ao longo de toda a sua carreira? Essa pergunta, ela é muito profunda, né? E a gente tem que fazer uma reflexão até para a vida. Claro que todos nós, cada um de nós que está aqui hoje, está aqui hoje porque a gente trilhou a jornada que a gente trilhou e aprendendo com os erros e os tropeços, a gente vai seguindo na melhor jornada. Eu sou cristã, então eu aplico muito os princípios bíblicos na minha empresa, na minha advocacia e na minha vida enquanto a pessoa, a mulher, esposa, mãe, né? Eu sou mãe de três filhos, do Miguel, da Maria Clara e da Marcela. Tenho o meu marido, que hoje é meu sócio nas empresas. Qual o nome dele, por favor? O Marcos Vinícius. E tenho a minha mãe e a minha sogra que fazem parte do nosso seio familiar porque a gente tem que cuidar dos nossos ascendentes. E tudo o que eu faço na minha família reflete também no que eu levo para a minha empresa. Nessa jornada de ser empresária, que a gente não é ensinado na faculdade, né, Diego? A gente vai aprender quando a gente sai da faculdade. E eu saí da faculdade, eu tive o Miguel no meu nono semestre. E eu fiz a prova da OAB amamentando o Miguel. E não é devolvido a hora em que você amamenta. Você pode sair amamentar, não sei como está hoje, mas isso não é devolvido. Felizmente eu passei e eu vim para o mundo jurídico após o Miguel ter pegado uma Inigite. Eu tinha sido convidada a sair de um grande escritório que eu fazia parte porque como eu morei fora, o inglês era algo que me dava muita oportunidade. Então eu sempre atuei nos maiores jurídicos do Brasil que ficam em São Paulo. E eu fui convidada a sair de um para ir para outro, tive o Miguel. Quando o Miguel teve minha Inigite, eu fui demitida. E falo isso de boca aberta, porque se não fosse esse momento, eu não teria acordado para a vida para abrir o meu próprio escritório diante das minhas necessidades enquanto mãe e enquanto advogada. E eu fundei o meu escritório com a missão de provar que a maternidade e a advocacia são plenamente possíveis. E naquela primeira jornada, eu entendia que o meu escritório tinha que ser 100% feminino. Então talvez muitos não vão gostar do que eu vou dizer aqui hoje, mas a diversidade de gênero é a chave do sucesso. A meu ver, Deus fez e criou a diversidade de gênero por uma razão. Hoje o nosso escritório é bem equilibrado em diversidade de gênero, porque a gente consegue ter uma cultura, uma organização, uma criatividade, uma comunicação que a gente não tinha quando eu estava presa a um estereótipo de uma missão que eu acreditava que para eu entregar essa comprovação de missão de vida, eu precisava ter só mulheres e não é. A raiz masculina que acredita na potencialidade da advocacia feminina também agrega muito e agrega para o mercado condominal essa visão múltipla de como que você vai trabalhar muitas vezes com o lar das pessoas, porque é aquilo que os senhores estavam falando. Antes eu entrava num condomínio e eu enxergava como um CNPJ. Eu enxergava como, apesar de não ser pessoa jurídica, mas eu enxergava como um cliente que era uma empresa. E quando você trabalha ali, seja para um comercial ou para um residencial, você está trabalhando com famílias, está trabalhando com o lar das pessoas. Quando isso entrou na nossa cultura, a gente passou a ter muito mais acolhimento com o que as pessoas estavam trazendo para a gente. Então, toda segunda-feira, a gente faz um café da manhã dos membros do escritório. Não todos, mas os que mexem mais com a cultura. E a gente ontem recebeu um depoimento que no final a gente termina com o momento gratidão. E a gente recebeu depoimentos dos nossos colaboradores agradecendo como eles são felizes no escritório. E essa felicidade do escritório, ela se reflete a felicidade dos síndicos que a gente atende e das famílias. Porque, Renato, a gente tem reclamações, por exemplo, a gente teve uma reclamação de um senhor que ligou, ele tinha recebido a cobrança da inadimplência dele. E esse senhor ligou desaforadíssimo como que a gente ousa cobrar. E as pessoas não estavam entendendo por que ele estava tão desaforado com aquela situação. Para ele, e aí eu falei, não, passa para mim, eu não costumo fazer isso, mas como era um cliente que é muito relevante para o escritório, eu falei, deixa eu falar com essa pessoa. Quando eu conversei, ele falou assim, mas sabe o que é? Eu nunca devia ninguém. A minha história, a minha reputação é ilibada de qualquer pagamento de boleto. Então aquilo, uma coisa simples da gente, gerou uma ofensa para ele tão grande. E aí o que acaba? Vai para o grupo de WhatsApp, que o jurídico não sabe cobrar direito. Aí ele liga para o síndico, que o síndico contratou a pessoa errada. E vira um turbilhão de emoções no condomínio de uma coisa pequenininha que foi um e-mail de cobrança cobrando a cota condominal. Então é essa visão. Quem é essa pessoa? O que ela está passando? Para finalizar, que eu acho que o que eu mudaria seria essa percepção que hoje eu tenho e que no início a gente não tinha porque a gente aprende com a jornada. A gente teve um caso no escritório muito grande contra uma síndica lá de Pirituba. E esse condomínio, que era o leão dos teclados do WhatsApp, eu convoquei ele para uma reunião, não vou contar a história toda, eu convoquei esse condomínio para uma reunião e ele desaforadíssimo também contra a síndica. E a síndica eu vi que ela já estava ficando emocionada. E ele pedia que ela atendesse os pleitos dele. Até o momento que eu comecei a conversar com ele e falei, mas tu estás pedindo o que? Respeito? Ele é respeito, porque quando eu coloco no grupo ninguém faz nada. Aí eu abri a tela de gestão de processos do condomínio, mostrei a quantidade de notificações que a gente fazia, mas que o grupo de WhatsApp não era o canal e que ali ele estava pedindo respeito, mas que ele não estava respeitando a síndica, porque eu conhecia aquela síndica de outros condomínios e que se ele estava pedindo ele deveria dar a ela também o respeito. E aí ele falou, mas sabe o que que é? É que o problema aqui é que o pessoal é muito preconceituoso, porque eu sou homossexual e isso aqui foi um sonho para me conquistar e ninguém me respeita aqui dentro, ninguém fala comigo. Então toda aquela brigalhada do telhado, da fachada, não tinha nada a ver com o condomínio. Era uma coisa interna. Tinha um outro conselheiro que também era homossexual, dali a gente foi traçando uma trajetória de diálogo com ele. Quando foi para a Assembleia de Reeleição, quem foi o maior divulgador do trabalho da síndica e do jurídico? Que antes de falar da síndica ele falou até do jurídico. Foi esse, foi o Eduardo. O Eduardo depois virou conselheiro, eles aí estão trilhando uma jornada muito legal juntos. Então esse olhar de tentar trazer essa harmonia e agregar para o condomínio é um olhar que eu não tinha há mais de 10 anos. E agora a gente tem, a gente tenta passar isso para os colaboradores. nunca mentir, nunca omitir, nunca tentar puxar tapete de jurídico nenhum. Por mais que haja concorrência, não faça com o outro que você não quer que faça com a gente mesmo. E o nosso crescimento está trilhado pelos princípios cristãos. Onde a gente tem que chegar, a gente vai chegar. Não importa o que aconteça no meio do caminho. E é um medo que eu não tinha, aquela ansiedade, eu quero crescer, eu quero ser maior, eu quero ser minhas referências. isso vai acontecer. Você trilhando os princípios que tua mãe te entregou, para quem não é cristão, que a tua cultura tem, uma hora vai chegar tudo o que você deseja. É essa falta de ansiedade, essa calma, essa tranquilidade que eu não tinha no início da profissão e que hoje eu tenho. Perfeito. Uma coisa que você falou que eu acho importante, maravilhosa. Não sou bonito, mas conforme ela fala, vai me acalmando e ela fala devagar e pausada e eu estava aqui, nossa. Eu não usei a rosa, eu não usei a rosa, ela está bonito. Uma coisa que eu ouvi uma pessoa falar uma vez que eu nunca esqueci é que a gente às vezes não se atenta, mas nós, trabalhando em condomínios, na esmagadora a maioria das vezes, nós estamos lidando com o maior bem em valor que aquela pessoa tem na vida. Então assim, o cara tem o apartamento e provavelmente ele é o maior bem, o maior valor que ele tem na vida. Então para ele, aquilo é tudo. Para a gente é um cliente. Para ele, aquilo é tudo. É a vida dele. Se ele perder ou se ele tiver aquilo desvalorizado, se ele tiver algum problema com aquilo, representa muito para ele. E a gente, internalizando essa história e entendendo dessa forma o nosso cliente, a gente consegue dar um tratamento melhor também. Eu acho que é muito na linha do que você falou e é isso. Às vezes a gente quer atropelar as coisas, vai chegar. Calma, trabalha direito, coloca sua cabeça no travesseiro com tranquilidade que sua hora vai chegar. E o momento atual do direito, falando aí da atualidade, o momento atual de todo mundo que atua com condomínio é paciência. Paciência para resolver, não tenta atropelar. As coisas têm um tempo de maturação. Até os conflitos em condomínio têm um tempo de maturação de ouvir. Se você não está no teu momento de ouvir, não tente resolver. Passa para alguém que vai ouvir. Senão você não vai conseguir resolver. O que as pessoas querem hoje é só um ombro para desabafar. Infelizmente ou felizmente é isso. Quando você tem paciência, ele vai se desenvolver e não vai precisar de ação judicial. Então, quanto mais a gente fortalecer o preventivo, o jurídico preventivo, menos ações judiciais a gente vai ter. Com o judicial que está cada vez mais controverso. Hoje nós temos um ativismo judicial muito forte. Então, assim, há duas semanas ou três semanas nós fomos contratados para conduzir uma questão junto a uma incorporadora e construtora. O condomínio, senhores, seis meses que foi entregue. eu me recusei a judicializar e recusei. Eu falei, olha, existe um procedimento que isso deve ser feito porque se eu judicializar isso aqui, sabe o que vai acontecer? Só quem vai ganhar dinheiro com essa parada nesse início aqui sou eu e o perito. Só. E o que vai acontecer agora? A valorização patrimonial, a construtora não vai entrar aqui mais nem para fazer o teste do pezinho. Eu usei esse exemplo. E realmente, o síndico se posicionou dizendo, olha, mas nós entendemos, é um síndico orgânico, entendemos que deve ser feito porque a gente já fez isso e isso eu falei, são coisas autônomas. Se eu tenho, aí que eu acho que essa sensibilidade tem que ter do que a Amanda está falando. Eu tenho um nível de severidade, uma patologia que realmente pode causar dano àquela massa, pode gerar, eu trato de forma separada, até a chance, talvez, de a gente conseguir eliminar, ela se torna muito mais latente do que eu colocar tudo no mesmo balaio. Então, hoje, voltando aqui àquilo que a Amanda falou, às vezes, colocar aquela bola no chão, o futebol de antigamente, a gente fala dos grandes ídolos, eles pegavam a bola e eles tinham tempo para pensar, lembra? Hoje você pega na bola os caras mordendo, a nossa área é assim, você pegou, o cara já está mordendo, você está falando na Assembleia, o cara está aqui no Dr. Google, porque lá em Roraima tem uma decisão judicial, então, isso que a gente está falando, então, esta importância, eu sempre uso muito um exemplo, está até meio clichêzinho, mas o sapatinho da Cinderela, é isso, é o que a Amanda falou no início, parece, ah, parece muito a filosofia, muito sofismo, não, coloca a bola no chão, entenda, eu não tenho vergonha nenhuma, outro dia eu suspendi uma Assembleia, você sabe para quê? Para estudar, eu suspendi uma Assembleia, nem eu, eu estava com a advogada tributarista do escritório, nós não sentíamos a vontade para dar aquele elemento ali na hora para uma votação, porque teve um desdobro a pauta da Assembleia, eu falei, gente, vamos suspender essa Assembleia, vamos suspender essa Assembleia, a gente volta depois aqui, vamos convocar uma nova, tal, e eram duas pautas, uma estava resolvida, a outra era nossa, então, a gente precisa ter essa sensibilidade, então, eu acho que isso, e ter coragem, eu sempre digo, o que vocês fazem, o que vocês fazem, a gente tem um jurista, Sobral Pinto, que ele falava que a advocacia não é para covarde, a advocacia não é para covarde, e a sindicatura menos ainda, então, se a gente não tiver alinhados, muitas vezes, muitas vezes a gente não vai ser ouvido, a Amanda sabe disso, a gente não vai ser ouvido, porque a convicção é aquela, mas nós temos que ter esta função de alinhar estas situações, muitas vezes, resumindo a história, este condomínio rescindiu, estava contratado, porque eu quis primeiro seguir com a extrajudicial, em razão, rescindiu conosco, tudo bem, contratou outro colega que entrou com a ação, está tudo bem, antes, Amanda, de verdade, eu ficaria, sabe aquele, se eu tivesse um rabinho, eu ia ficar, louco, não, hoje eu entendi que o momento não é esse, vai esse, vai vir outro, e está tudo bem, está tudo bem, eu acho que a gente, essa serenidade, eu acho que principalmente, eu posso falar vários nomes de advogados como expoente, como a Amanda, que estão no mercado hoje, se você pegar, está todo mundo um pouco mais nessa linha, se você for olhar, está todo mundo mais nessa linha, antigamente a gente se atacava mais, a gente se atacava mais, hoje a gente, acho que a gente já está vendo que isso não vai adiantar, que vai acontecer, às vezes vai acontecer a transição, e qual que é o problema acontecer a transição e a gente está bem, qual que é o problema? Nenhum. E é aquela história, é o que a gente estava falando, sentir a atmosfera, então assim, você vai para uma situação do condomínio e começa a analisar, o condomínio está com mais emoção, está com mais razão, está meio a meio, começa a avaliar os riscos, o tempo que uma judicialização vai levar, e aí aquilo, coloca a bola no chão, dá aquele respiro e volta para o jogo. Então, isso é bem interessante, e você falou aí da questão de antes vocês serem mais combativos e agora vocês já levam mais para essa linha, é aquela história da experiência, também já bateram muito a cabeça com essa atitude, então assim, essa experiência está trazendo esse novo olhar para o mercado e que tende, é uma tendência de todos seguirem nessa linha, inclusive os síndicos entenderem essa linha para que a gente possa tratar os assuntos condominiais de uma forma mais calma e da melhor forma possível para resolver esses litígios. Eu ia falar isso, eu passo para você, porque eu sei que você quer falar, mas o que eu vejo é que a sociedade está mais ansiosa, antes, você falou como profissional, a Amanda também concordou com o que você falou, vocês saiam ansiosos da faculdade e queriam resolver o mundo, hoje a sociedade está muito ansiosa, se a gente como profissional, todos aqui somos atuantes como profissionais do mercado condominial, se a gente entrar nessa pilha, a gente vai entrar num redemoinho sem volta, então eu entendi perfeitamente o que você falou, essa ação que você negou, existe um rito anterior a ser feito, que é um rito normal, de você notificar a construtora, você tentar o passo amigável antes, você podia bater na justiça, o juiz falou, cara, mas você não fez nada do que... E preservando o síndico, porque assim, você sabe a diferença do gênero e do louco? É o resultado, é o resultado, e aí, quando você socializa, porque hoje nós estamos no condomínio, amanhã não mais, aí chega um jogador, chega um narrador de jogo terminado, acontece muito na nossa área, ah, tinha que ter uma sentença na mão, é fácil, me dá uma sentença, me dá um acordo, me manda eu gritar, é fácil fazer isso, né? Agora, quando você tem, e aí, quando a gente fala, inclusive, é uma preservação, ok, querem fazer isso, mas vamos levar para uma assembleia, socializar, porque assim, eu não tenho dúvida, se eu fosse para aquela assembleia e explicasse para o condomínio, efetivamente, o que eu estava buscando, e era um deadline que eu precisava, no máximo, de 90 dias para fazer a coisinha, para depois chegar lá, mas assim, às vezes a gente também não é, né? E hoje, o que vocês sofriam, eu queria depois, se a Amanda pudesse falar um pouquinho, o que vocês sempre sofreram, hoje, a advocacia condominal também está sofrendo, esse lance do ataque, né? Antes, ainda tinha aquele negócio, não, porque o advogado, aquele negócio, e hoje, muitos síndicos, tá? Muitos síndicos, eu acho que aqui, a gente está dentro do mesmo ecossistema, a gente tem que falar, muitos síndicos, eu estava aqui no backstage conversando com você antes, às vezes, a gente tem que dar uma posição, né? A partir do momento que a Amanda, né? Que toda a turma dela e a minha ia ter que ser vaca de presépio, acabou, acabou, acabou. Quando a gente não puder mais se posicionar tecnicamente, e muitas vezes, o que está acontecendo? A gente está se posicionando e estamos perdendo o contrato, estamos perdendo o contrato, por quê? A gente está se posicionando. Muitas vezes, um jurídico, e hoje, o mercado de vocês, como o nosso, está pervescente, a gente precisa analisar antes de um síndico entrar, é a nossa função, está lá no meu contrato, aí vem lá, eu tenho que tirar, eu não faço juízo de valor, eu tenho que mostrar, fazer aquele cara crachar, e muitas vezes, demonstrar dentro do condomínio, né? E muitas vezes, quando isso acontece, e a gente mostra efetivamente o que existe, né? E as pessoas ali, é o condomínio que vai decidir, se querem o Diego, se querem a Amanda, pouco importa, é, muitas vezes a gente vê, a gente fala tanto em ética, eu acho que é importante a gente falar, você vê um ataque de outra forma, em outro condomínio, em razão dessa situação, porque você exerceu o seu munos, aquilo que vocês sempre sofreram, e agora eu acho que a advocacia, principalmente condominal, está muito nisso, né? Ou você está, ou você fala exatamente aquilo que está dentro do quadrante, ou você não vai estar junto ali. Então, eu quis fazer essa parte, porque assim, eu acho que isso é importante dentro do ecossistema, ela falou uma palavra no início, ética, e ética, nós temos, ou você tem, ou você não tem, é umas questões subjetivas, a gente vai poder ficar falando aqui, nem os filósofos até hoje se entenderam sobre isso, quanto mais a gente, né? Mas assim, hoje, né? Lagarta, primeiro rasteja, depois vira borboleta, né? E está tudo bem, então, e eu acho que hoje, esse é nosso ecossistema, de verdade, gente, é um mercado hoje, fantástico. Peguei uns dados, outro dia no Secov, eu não sabia disso. 7% do PIB brasileiro, 7% do PIB brasileiro, hoje está envolvendo todos os segmentos imobiliários, dentre eles, assumindo um protagonismo, a área condominial. 9% dos tributos arrecadados no Brasil, 9% é do mercado imobiliário, quem puxa essa fila? Construção civil e a área condominial. 10% dos empregos formais gerados no Brasil, é um cruzamento de dados do Secov, tá? 10% dos empregos gerados no Brasil, tem a ver com a nossa, com a área imobiliária, envolvendo a área condominial, porque hoje a gente sabe como é o nosso sistema. Então, gente, cada vez mais, esse negócio vai ter conflito, cada vez mais, isso vai ser, vai ser ponto de interesse para muita gente, e se a gente, né, eu digo, os líderes, né, o mercado, como vocês, se a gente não tiver minimamente, a linha de atuação, cada um tem a sua, mas se a gente não conseguir ser conectivo um com o outro, ferrou. Aí a gente vai ficar reclamando que um tem, o outro não tem, xingando. Então, me desculpe essa parte, mas eu acho que é importante. A gente fala desse sapatinho da Cinderela, mas eu acho que a gente precisa, muitas vezes, se encaixar em determinadas situações. O que eu queria aproveitar, que a Amanda falou brilhantemente, o Dr. Diego completou aí de uma maneira fabulosa, uma coisa que a gente sempre conversa, o Rogério e o Grego, que é o seguinte, os síndicos começaram agora, mas demoraram muito para entender que nós não somos concorrentes, nós somos colegas de profissão. A quantidade de condomínio que tem em relação à quantidade de síndicos profissionais, se você colocasse, não consegue cobrir. Vai sobrar prédio e vai faltar síndico. A mesma coisa para os escritórios de advocacia. Se você pegar os escritórios reais de advocacias corretos, que trabalham na área, que são focados na área, que não são de outras áreas, vai faltar escritório para os condomínios. E eu fiquei muito feliz ao escutar aqui. Os escritórios já também perceberam, e perceberam até antes do que os próprios síndicos, que eles não são concorrentes, eles são participantes de um mesmo ecossistema, e que para que esse ecossistema funcione de uma maneira harmônica, há que existir um respeito e até uma ajuda de um para com o outro. Porque um condomínio que você está hoje, em algum momento você vai sair. Ou porque você não quer mais, ou porque você já entendeu que a tua jornada naquele já foi, ou porque o condomínio não quer, e por acaso entra o doutor Diego, e é a mesma coisa. Uma hora você vai sair e vai entrar um terceiro. Mesma coisa o síndico. O síndico não entra no condomínio para morrer nele. Não existe síndico de 90 anos do mesmo condomínio. Então, assim, e eu acho, o que eu gostaria de passar para vocês é, entendam que os síndicos não são seus concorrentes, são seus colegas. E os escritórios de advocacia também não são seus concorrentes entre si e entre os síndicos. Gente, é um ecossistema único, e cabe a nós elevarmos essa régua do nosso mercado condominal como? Trabalhando de forma conjunta e harmônica. A gente tem que fazer com que isso funcione. São as vidas das pessoas, o maior bem que as pessoas têm, a saúde de todas elas. Então, assim, a responsabilidade que a gente tem. Os números que o Dr. Diego trouxe para a gente foram absurdos. Vocês sabiam desses números? Então, assim, vocês entenderam a proporção, a dimensão da nossa responsabilidade em vista do país inteiro? Então, assim, obrigado demais por tudo que vocês já estão passando. Gente, isso está sendo uma aula. Eu estou aqui, a cabeça está explodindo. Não é? Não, é isso. É perfeito. E a gente também, nós como síndicos, acho que o Dr. Diego falou brilhantemente, nós estamos sendo cada vez mais demandados e pressionados também. E esse respaldo jurídico que a gente conta, não pode falar, não, eu achei que você queria fazer alguma intervenção. esse respaldo jurídico que o síndico conta é fundamental hoje em dia. Porque tem uma frase ótima que no Brasil até o passado é incerto, né? Então, assim, tem gente que vai e volta e depois não devia ter ido. O direito no Brasil é uma bagunça, sem nenhum viés, mas é. Então, como que o síndico, que tem que ser um cara multitarefa, multitask, ele não vai conseguir abranger todas as questões do direito. Cara, o síndico tem que andar em bando. É isso. O síndico tem que andar em bando. Sabe quem faz parte do bando? O escritório de advocacia obrigatório. E eu digo, quando eu falo isso, parece uma coisa, bando parece que coisa, não, bando que eu digo, tem um bom engenheiro, tem um bom jurídico, tem um bom, sei lá, às vezes você vai precisar de um assunto específico, tem que ser isso. É uma equipe de sucesso. Exato. Tem hora que tem que dar um passo atrás. Eu digo, o dia que eu começar a ser um problema no seu condomínio, eu começar, é o dia de eu sair, tá tudo bem, porque às vezes acontece isso. O dia que eu começar a ser o problema do síndico, a gente tá lá pra ser a solução. Se eu começar a ser o problema, cara, eu tenho que sair, né? Desculpa, Amanda. É um ponto, não. Eu ia falar, mas eu não gosto muito de interromper. Pode interromper à vontade. Porque senão acaba ficando truncado. Mas quando você fala do respaldo jurídico e essa inclusão que o doutor Diego falou, que é, o que é o respaldo do jurídico? Porque você tem o respaldo técnico, que na esfera comandominal, ela é necessária, mas ela não é suficiente. Porque a voz do jurídico, ela tem que fortalecer a voz da gestão. O que é fortalecer a voz da gestão? É você chegar numa assembleia e se o síndico não for ouvido, eles vão ouvir a assessoria jurídica. Eles vão ouvir a administradora. A partir do momento em que eu causo algum reflexo no condomínio por alguma situação peculiar, específica, e que esse fortalecimento numa assembleia, que é a cereja do bolo do trabalho do síndico, esse fortalecimento não acontece. Eu, jurídico, tenho que entender que se for pessoal e já aconteceu, a minha figura ali não é bem-vinda. Então, eu substituo o advogado do escritório. Por que eu estou falando que já aconteceu? Apesar de eu ter essa voz de harmonia, de eu ter essa voz de cultura, a gente não vive no mundo do faz de conta. Não vive. Então, a gente também tem que ter o traquejo para lidar com situações que a gente vai passar sem levar para o pessoal. Então, dentro da minha vida, nós tivemos aquele momento em que eu fui mandada embora porque meu filho teve meningite e eu fiquei uma semana no hospital. Isso daí vai se refletir por toda a minha história. Não foi um fato isolado. E não é pessoal, não é contra mim, é a sociedade, é a cultura. Hoje, um dos meus maiores clientes, quando eu fui contratada, a síndica chegou para um grande administrador e ela falou, olha, eu vou contratar a doutora Amanda Lobão. Sabe o que ele respondeu? Você sabia que ela tem três filhos? Ela não vai dar conta. E foi engraçado porque esse administrador não sabia que aquela síndica também tinha três filhos. Depois que tudo aconteceu, já estou há quatro anos no condomínio, ele já me pediu desculpas pela situação. Mas o que eu quero dizer é que essa percepção, não vai ser que é inválida, porque é uma vida difícil você dar conta de tudo isso. E você precisa se provar e provar no mercado que você consegue dar conta daquela missão. Então, isso vai acontecer sempre. Estou falando da substituição da Assembleia, eu passei, eu fui contratada para um condomínio em que era uma síndica e todo o corpo diretivo eram homens. E quando vem isso, a gente já sabe que a gente vai ter que se conquistar, a gente vai ter que dar um passo a mais para conquistar, isso faz parte do traquejo. E eu percebi que aquela síndica ela estava muito molinha, muito, ai meu Deus, o que eles vão achar e aquilo estava me dando sericutico. E no escritório a gente tem, a gente concede ao síndico um respaldo psicológico também. Nós temos uma empresa que tem uma psicóloga que ela dá esse serviço para os colaboradores porque eles precisam estar fortes até para aguentar vocês síndicos porque vocês sofrem a pressão e passam a pressão de volta para a gente. Então a gente tem que ter força para lidar com vocês. E quando eu sinto que os síndicos eles estão sofrendo um stalk, uma perseguição ou estão vivendo uma situação delicada que eu vejo que é psicológico, não é cognitivo, não é falta de conhecimento, é mentalmente, é emocionalmente a gente passa para essa psicóloga. Eu notei, assim que a síndica veio eu notei que ela estava sendo muito pressionada e passei para a psicóloga. Foram quatro horas de sessão, muito choro e ela depois eu, ai Amanda, graças a Deus que você notou. Ontem eu saí, tive que sair desse condomínio, coloquei um advogado e uma advogada para atuarem no meu lugar que estão atuando cada um na gestão da inadimplência, outra no jurídico estratégico e ontem eu voltei às cenas. Gente, vocês precisavam ver a força dessa síndica para lidar com o corpo diretivo, é o mesmo corpo diretivo. Era uma outra síndica, a voz dela, mudava a sua lente de sensibilidade. A imperativa foi a sua lente de sensibilidade. Isso, isso daí é importante para que a gente se dê bem nos condomínios. Não dá para a gente achar que é o país das maravilhas porque ele não é. A gente tem que ter sagacidade no momento de entrar e de sair de cada cena para que a gente tenha sucesso porque afinal o que importa muito também é o bolso. Mas para o bolso estar bem a gente precisa ter toda essa sagacidade emocional. Mas eu costumo falar, já passo para você, Gregor, eu falo isso nas minhas apresentações como síndico, que as pessoas falam por que não dá certo? Às vezes não dá certo porque somos humanos. Às vezes você falou de futebol no começo e eu falo, às vezes o time contrata o melhor técnico, os melhores jogadores, só que não orna, não dá empatia. e às vezes você não consegue trabalhar porque são relações humanas. Eu falo, às vezes, e do mesmo jeito que você falou, quando o síndico passa a ser o problema do condomínio, principalmente um síndico profissional, ele tem que sair, ele não tem que ficar agarrado à eleição dele ou ao mandato dele. Deu a governabilidade e aí você tem vários fatores detratores, justos, legais, injustos e ilegais. Mas assim, quando você perde efetivamente isso, é aquilo que a gente vê. E o jurídico, hoje, ele tem tido, eu estava conversando com o Rodrigo Carpatti e outro dia ele falando hoje quantas vezes o jurídico também está sendo utilizado, muitas vezes como escudo, quantas vezes a gente está e assim, se a gente fala é porque fala, se não fala é porque não fala e justamente por conta disso, porque às vezes chegou o momento, o final do síndico ou o nosso ou da administradora, enfim, chega. E quando, e aí qual que é o momento? E às vezes a gente precisa se destacar sim, aí eu preciso descolar de você, por que que eu preciso? Porque ali, aquela questão, ela está ali ou está aqui, então a gente precisa ter essa questão de não ficar aglutinados e se posicionar, isso é errado, ah não, você não está comigo, pô, você, não, olha, você agora me jogou para os leões, não, não é isso, não, eu posso falar, eu tinha, outro dia disse, para um colega de vocês, eu falei assim, ó, de verdade, dois contratos ali ficarão, assim, dois contratos ficarão, ou a gente, eu posso tomar essa posição agora, né, porque me parece que é isso, eu te mando a carta de rescisão, está tudo bem, eu te mando a carta de rescisão por conta dessa posição, se você acha que com isso você vai conseguir o fôlego que você necessita, que o problema é esse, está tudo bem, aí, um cara muito justo, sabe o que ele falou? Falou, Diego, o momento, ainda vocês ainda tem ali uma gasolina no tanque, né, tem que sair, sou eu, não precisa valida, não é nem valida, a gente já tinha validado, ele veio, apresentou a renúncia, a gente seguiu, então, eu acho que esse tipo de conversa, às vezes a gente precisa ter também, sabe, a gente precisa ter, porque a gente fica muito nas questões aqui, legais, mas muitas questões que tem desdobros legais, é porque a gente não consegue ter esse papo gostoso, é que a gente, por quê? Porque não, porque um tem a caneta e o outro vai rescindir, e é duro isso, e às vezes está tudo bem, vai acontecer, mas não precisa ser assim, não precisa ser assim, a gente fica falando, a gente vai em palestras, a gente ouve, aí sai dali, desculpa gente, eu vou colocar, sai dali, aí você vê comportamento totalmente diferente, e você acabou de falar sobre aquilo, eu não estou, me desculpe a simplicidade da linguagem, não estou arrotando santidade não, mas, não, mas cara, mas aí às vezes você vai, e aí a hora que você vai ter essa conversa, não, você tem essa conversa com o outro, o meu filho, não, seja duro com o meu irmão, comigo não, é aquela história, mas me permita, me permita uma parte, porque é até gostosa essa conversa. Não, maravilhosa. Mas olha a palavra que o doutor Diego usou, perde a governabilidade, isso é muito importante, porque às vezes tem o grupo mínimo de oposição, que não significa perder a governabilidade, e o síndico tem que ter essa sensibilidade, o jurídico também, a administradora também, quem está fazendo o barulho, barulho que prejudica o sono do síndico, é uma, duas, são poucas pessoas, é a indicadura da minoria, tu disse que eu resolvi sobre isso, porque isso não reflete o todo, e eu vejo muito síndico que às vezes dá mais importância para o barulho dos injustos e da minoria, do que efetivamente para aqueles que apoiam ele, e ele tem que saber mexer essas peças e reconhecer o bom trabalho para se manter na posição, e se for minoria, o jurídico tem que atuar também em prol do respeito da humanidade. Eu queria elogiar, porque assim, primeiro porque eu não sabia que o teu escritório tinha esta ajuda de um profissional para estar compactuando, ajudando o síndico quando ele está com problema, então assim, primeiro parabéns, segundo puxão de direita, por que você não falou isso antes do começo? Mas assim, o síndico ele sofre tanta pressão e ele acaba se perdendo, ele implode, então é uma profissão que todo mundo fala, não, vou ganhar 20 mil, 15 mil estando em casa, sem sair de casa. É isso. Cara, você não vai fazer isso, não é assim que eu fico, funciona. E aí o pessoal acaba, tem que ter perfil, você tem que ter uma inteligência emocional para essa profissão, assim como vocês, eu tenho certeza que um advogado, condominalista, tem que ter uma inteligência emocional totalmente diferente do que outra área da advocacia, mas é, o próprio síndico tem que entender que a minoria não fala pelo todo e que é nesse momento que ele tem que buscar o apoio e a ajuda do jurídico e o jurídico é a mesma coisa, quando vê que tem uma minoria, vem, ajuda o síndico porque às vezes ele está tão dentro daquele tsunami que ele não enxerga em volta o que está acontecendo e acaba cedendo a pressão. Eu queria pegar o gancho do que você está falando para voltar ao que o doutor Diego disse há pouco. Eu adorei essa expressão de andar em bando, andar em bando com o jurídico, com o engenheiro, com a administradora, com todos os profissionais que o síndico precisa se cercar para desenvolver bem o trabalho dele. mas também tem o seguinte, infelizmente a gente tem alguns profissionais que não sabem ouvir, então a gente precisa descer do pedestal do síndico que tem a caneta na mão, não adianta você contratar um especialista em determinada área e não ouvir ele. Steve Jobs, em outra linguagem, falava isso aí, Steve Jobs falando, meu, eu contrato o cara pela habilidade, aí chega aqui, vou ensinar ele fazer esse negócio, é claro que você pode... É, porque é fazer o que muitas vezes alguns moradores fazem com o síndico, então a gente também não pode ter um advogado do nosso lado e a gente não ouvir esse advogado, então é muito importante ter essa conversa que é de duas vias, do advogado, conversar com o síndico, o síndico saber conversar com o advogado e ouvir, ouvir o especialista para desenvolver melhor o seu trabalho, senão o síndico acaba se perdendo. E se não está confortável, o Diego falou, mas poxa, a tese da manga B, poxa, ela me soa melhor e eu acho que está tudo bem ouvir duas... Não é? A gente vai ao médico, a gente vai ao médico, às vezes você não está seguro, o cara quer operar seu joelho, e fala, será que precisa? Só que é diferente, porque a gente não fica contestando ele na hora lá, na laje, todo mundo contesta, né? Assembleia, outro dia estava numa assembleia, poxa, a administradora fez um trabalho belíssimo junto com o síndico, três meses da previsão orçamentária. Lá é a NR, então a NR tem umas características, tem um trabalho belíssimo, e eu na assembleia, só para falar da questão do regulamento interno, ali era um trabalho por job, a gente não tinha assessoria. E um trabalho super bem feito, sabe? O síndico, putz, apresentando, a administradora mandando bem, falei, poxa vida, justificando os 18% que ficou na minha cabeça, de aumento que era necessário naquele empreendimento, tudo justificado, tudo. E aí sempre ela levanta a mão um abençoado e diz o seguinte, eu acho que é 5%. Da onde, né? Aí, meu anjo, você acha 5% por quê? Da onde? E aí não há esse respeito, né, que a gente está falando. Então muitas vezes a gente é confrontado, ali é na hora, na assembleia. Então eu estava dizendo isso justamente porque não tem problema, quer ouvir uma segunda opinião, quer uma segunda, quer uma terceira, quer uma quarta, está tudo bem. O que é uma NR? Porque, às vezes, na nossa área, todo mundo fala NR, não é norma regulamentadora que ele está... Por favor. Hoje, né, até por conta do fomento do plano diretor de São Paulo, nós tivemos uma alteração que são os empreendimentos que eles nascem mistos e com unidades NRs. O que significa NR? Unidades não residenciais. Então hoje, os condomínios, eles nascem com uma tipologia diferente, já desenhada na convenção o que pode, o que não pode, evitando até todos esses conflitos que a Amanda falou aqui de Airbnb e tal, mas não é bem assim porque quem vai para o R também já quer fazer e a gente volta, a gente voltou naquela história do ovo e da galinha, né? Então o que acontece? São unidades, são tipologias agora de condomínio que está chegando forte para você, síndico que está assistindo, muito importante. É um mercado muito promissor este e as incorporadoras, inclusive as construtoras, ouvindo um pouco mais os advogados condominalistas estão adaptando as suas convenções para que dê aquele joguinho lego, né? Porque o que esteja no papel você consiga administrar com o que está lá. Então essas unidades NRs, a previsão orçamentária, por exemplo, ela é diferente. Por que ela é diferente? Não dá para ser porque você vai ter despesas que vão ser comuns, você vai ter despesas que não vão ser exclusivas e vão ter umas que vai dar briga para decidir, né? Então o síndico aí tem que estar preparado juntamente com advogado condominalista. E já que a gente mencionou, eu sei que todo mundo aqui, todo mundo aqui, a gente, todo mundo são meus dois colegas, aqui a gente tinha combinado alguns assuntos para entrar em pauta e foi mencionado aqui o Airbnb, eu estava com uma dúvida, eu escutei, e por favor, eu posso estar muito errado, eu escutei um colega mencionando que algum sindicato estava pleiteando para que os porteiros passassem a ter um aumento de 25% nos condomínios em que tem Airbnb, visto que eles fazem aí um trabalho maior. Além disso, tem mais algumas outras coisas de Airbnb, de novidade, de tem para passar? Essa questão dos porteiros nos condomínios quando envolve Airbnb sempre reflete o fato de que quem vem através do Airbnb está esperando muitas vezes um hotel, não está esperando um condomínio que não vai ter a recepção de um hotel. Então o porteiro acaba tendo mais trabalho, o que também gera insegurança para o condomínio, porque o porteiro não tem que sair da portaria para fazer nada nem recepcionar quem chega do Airbnb. Essa situação ela é regional e tem outras cidades que regulamentaram formas diferentes desse auxílio ao porteiro, bem como até passando para que o próprio pessoal que se utiliza do Airbnb faça um acréscimo algum auxílio para o porteiro. Por exemplo, o litoral, a gente tem essa regulamentação própria. Então a gente tem que ver os regionalismos para poder te falar o que é de cada lugar. Mas sim, isso vem gerando porque o porteiro tem um acréscimo de função nesse trato com o Airbnb. Entendi. Doutor Diego, algum complemento, alguma curiosidade nas NRs que não são normas regulamentadoras? Ao tema que a Amanda colocou, é obviamente que tudo isso, obviamente, às vezes, alguns sindicatos se apropriam porque isso acaba gerando, eu não tenho problema nenhum falando, receita para aqueles sindicatos e há sempre uma briga se é no sindicato A ou no sindicato B. Eu, particularmente, em que pese, eu sou um defensor de qualquer do zelador ao porteiro, mas eu, particularmente, entendo que esta questão sob uma ótica é totalmente inconstitucional. Por que eu entendo isso? Porque hoje eu tenho um sindicato querendo falar sobre questões ok, com a legitimidade, mas o condomínio, por exemplo, como ele resolve isso? O condomínio resolve. Ele pode pagar, às vezes, para não ter um passivo trabalhista, um acúmulo de função por determinadas situações. E outra, os condomínios, a concepção, hoje, principalmente, desses NRs, eles estão nascendo com esse lance do concierge, essa coisa mais. Então, hoje, eu tenho uma mensageria para, inclusive, o cara chega, já coloca lá a digital e já coloca a mala dele lá. Então, quer dizer, hoje a tecnologia tem que andar junto ali. Só que é fato, quando existem problemas, existem pessoas também objetivando vender lenços e por aí vai. Então, eu, particularmente, eu acho que nós temos outras formas de agradar, de valorizar os nossos portugueses, inclusive, muitas vezes, por meio das terceirizadas, gerando esse desconforto. Para quê? Para que o condomínio não tenha passivo trabalhista. Simples assim. Sinto que vai rolar um bloco dois, tipo, um próximo, só na continuação, né? Não sei por que surgiu esse gancho no final, quem sabe? Meus amigos, está chegando aí a mais um final do nosso programa. Também fico triste, mas vamos seguir aqui com a ideia que a gente teve dos nossos convidados passarem, então, uma mensagem, né? Para a gente terminar o programa. Então, vou me despedindo aqui de vocês, deixo a palavra com meus colegas de programa, agradecendo, né? Sim, agradecer muito a presença deles, né? Foi um programa riquíssimo, sem dúvida, se eles aceitarem, a gente vai fazer um novo convite para um novo programa. Não, o convite já está feito. É, exato. E gravado, eles não têm que me receber. E agradecer, e foi assim, adorei o programa, foi, aprendi muito. É sensacional, agradeço a presença de dois ícones no mercado, pessoas de muita relevância nesse mercado, trazendo muita informação boa, e, novamente, já o convite está feito aqui para que voltem um próximo programa para a gente falar de outros assuntos, para trazer bastante informação para todos aqui. Doutor Diego, se o senhor puder ir primeiro, então, deixar uma mensagem. Eu tenho usado muito, e outro dia eu fui escrever, eu falei, poxa, o que a gente poderia como advogados falar um pouco, tirando toda a questão jurídica. E isso não é um verbo, é um substantivo, mas deveria virar um verbo. Eu tenho dito muito por aí que a gente precisa gentilizar dentro dos condomínios, né? Essa palavra não existe, obviamente, e eu escrevi algo e lá no Ceará foi muito bem aceito isso que eu falei, porque eles têm essa cultura, assim, e eu acho que hoje, cada vez mais, a gente precisa gentilizar dentro dos condomínios. Eu sempre fui muito fã, minha primeira formação, música, eu sempre fui muito fã, muito fã de música, eu fiz a faculdade de direito através da música, inclusive. E a música sempre está conectada a alguma outra arte, que é a arquitetura, ela sempre está, de certa forma, se você for ver, e eu gostava, Oscar Niemeyer, assim, ele tinha umas coisas, assim, e ele falava uma coisa e eu vou adaptar para frasear para o nosso negócio. Ele disse o seguinte, que a arquitetura, por si só, ela não vale de nada, ele falava para os alunos, e sim a forma que ela é utilizada para alegrar vidas, enfim, e eu digo que o direito condominial, parafraseando mesmo, é por si só, ele não vai adiantar nada, mas sim a forma que a gente utiliza para mudar vida de pessoas. Então, eu acho que esse lance do gentilizar está muito ligado a isso. Obrigado pela parte. Obrigado. Doutora Amanda, por favor. Mas eu quero finalizar com uma frase, que apesar da gente ser sempre muito acolhido, né, doutor Diego, sempre gentilizando, tem que ter essa visão, mas sem pressão, sem diamante. Não sei se vocês conhecem como é feito o diamante. O diamante, ele é feito à base da pressão do carbono. Se não tem pressão, não tem diamante. Então, para todos vocês que querem ser um síntico estrelas, né, que querem ser um síntico diamante, acreditem, levanta essa bundinha da cadeira, para de chorar por qualquer situação que você está passando, porque essa pressão é o que vai fazer de você um diamante. Sem pressão, a gente não vai conseguir crescer e se desenvolver no mercado condominal. Gente, então, muitíssimo obrigado, doutor Amanda, muitíssimo obrigado, doutor Diego, Rogério, Demetrios. Pessoal, nos vemos na semana que vem, quarta-feira. Um beijo no coração de vocês. CondeTV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.